Como eu não vou conseguir compartilhar a tela que está dando erro, vocês vão precisar acompanhar a correção, tá? E qualquer coisa, se eu enunciar as questões... Ei, silêncio! Se as questões forem muito longas, né, eu tento escrever aqui no chat pra vocês. É que o site tá com um problema. Não sei se é o site, se é a internet, o que que é? É, dentro do item Cordel, nós temos aqui o texto, né, origem da literatura de Cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Cordel quer dizer barbante, ou senão mesmo cordão, mas Cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. Na França também, em Espanha, era nas bancas vendida. Que fosse em prosa ou inverso, por ser mais preferida. Com o seu preço popular, poderia se encontrar, nas esquinas da avenida. Era em pequeno volume, edição publicada, tamanho 15 por 12, pra melhor ser consultada. Isso no século XVIII, depois de 98, foi aos poucos desprezada. Então, aqui, conta uma breve história da literatura de Cordel. Como que ela surgiu, como que ela era manifestada, como que as pessoas tinham acesso a esse tipo de leitura, né. Então, fala que é um tipo de literatura barato, que encontrava nas esquinas, né. Então, era bem popular, por isso, bem popular. Então, começou na França, também na Espanha. Esse tipo de literatura era vendida. Aqui também fala como que a edição era publicada, no tamanho 15 por 12. E falou que aconteceu isso muito, foi muito consultada, na época do século XVIII. E depois esquecida, né. Então, vocês podem perceber que não é uma literatura de tanto prestígio, assim, pelas pessoas, né. No Brasil é diferente o Cordel Literatura, tem que ser todo rimado, com sua própria estrutura, versificado em cestilhas ou, se não, cetilhas, com a métrica mais pura. Nesse estilo, o Vat escreve, em forma de narração, fatos, romances, histórias de realismo-ficção. Não vale Cordel em prosa e em décima glosa. Se verseja no sertão, pode o mote ser glossado, em sete sílabas também. Isso depende do ouvinte. O mote, rimado bem, sem a métrica perfeita, a glosa será mal feita, que não agrada a ninguém. Então, aqui mostra como que é utilizado para escrever e trazer essas rimas para a literatura de Cordel. Então, ele fala de cestilhas e cetilha, que é a quantidade de sílabas que pode ser encontrada na literatura de Cordel, tá. A literatura de Cordel, em cada verso, vai acontecer esse tipo de quantidade de sílabas, ou sete, ou seis. Mote significa tema desenvolvido, é o tema desenvolvido no texto. Vat significa o mesmo que poeta, então é uma palavra que pode ser substituída, pode substituir poeta. Décima glosa significa estrofe com dez versos. Verseja faz versos, então quem faz versos, verseja, e a métrica é a medida dos versos, tá. É divisão de sílabas e tudo mais. Então, tem alguma pergunta aqui? Ah, tem. Não, não tem não. Número 4. Em origem da literatura de Cordel e a sua expressão de cultura nas letras do nosso país, o Cordelista conta ao ouvinte e leitor a origem dessa forma de versejar e revelar várias características... Só tem que página mesmo, Prô? Página 54. É a questão número 4, tá. E revela várias características dessa poesia popular. Identifique as principais informações, completando o quadro a seguir. Significado da palavra Cordel. Barbante. Apareceu em qual estrofe? Primeiro estrofe. E primeiro verso, né. Então, coloquem barbante, aí coloquem, acrescentem essa informação entre parênteses, primeira estrofe, primeiro verso. Pode ser assim. Deixa eu escrever aqui. Então. Não presta. Podem escrever dessa forma aí, tá. Tá. Vocês escrevam assim, entre parênteses, primeira estrofe. Verso 1. Qual que é a finalidade do Cordel? Tá, mas em relação ao quê? Oi? A cultura. 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 Que tipo de cultura? Cultura popular. Nordestino? Nordestino. Sertão. Poetas do Sertão. Tá, então coloquem aí. Expressar a cultura popular dos poetas do Sertão. Onde que apareceu isso? Apareceu na primeira estrofe, verso 4 e 7. Onde que apareceu isso? Ó, versos 4 a 7. É a real expressão como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do Sertão, tá. Então, se encontra na primeira estrofe, nos versos 4 a 7. Colocaram? Tem que colocar, tá? Primeira estrofe, verso 4 a 7. Como os poemas eram divulgados na Europa? Nas esquinas, né? Das avenidas. E o preço era como? Era popular, barato. Então, está na segunda estrofe. Está na segunda estrofe, esse trecho, tá? Segunda? Isso, segunda estrofe. Vendidos em bancas ou esquinas das avenidas. O preço era popular. É assim, vendidos em bancas ou esquinas das avenidas. Ponto e vírgula, o preço era popular. Todos escreveram? Vendidos em bancas ou esquinas das avenidas. Ponto e vírgula, o preço era popular. Segunda estrofe. Não, não tem, não. É só a estrofe, a estrofe completa, tá? Formato de folheto. Como que era o formato de folheto? 15 por 12, isso. Pequeno volume com 15 centímetros por 12 centímetros. Onde que apareceu isso? Por 2 ou por 12? Por 12. Pequeno volume com 15 centímetros por 12. Seria assim. Terceira estrofe. Qual verso? 3. Verso 1, 2. É a terceira estrofe, tá? Acompanhou a resposta? Tá acompanhando? Características do cordel no Brasil. Qual que são as características dele? Rimas e métricas. Rimas e métricas, tá? Em forma de poema, com rima e métrica. Profe, em forma de poema e rimas e métrica. Eu vou colocar aqui pra vocês olharem. É métrica que se diz, tá? Estrofe 3, verso 2 e 1. Oi. Mas é quarto estrofe. Tá certo. Tá? Em forma de poema, em rimas... Não é em, é com rimas, tá? Escrevi errado. Em vez de em, coloca rimas, com rimas. Eu falei em rimas, é com rimas, tá? E agora eu vou colocar em, com rimas. Em forma de poema, vírgula. Com rimas e métrica. A métrica é a quantidade de sílaba, né? Que precisa metrificar pra ter cestilha ou cetilha. E a rima são as palavras combinadas que trazem sonoridade ao texto. Tipos de estrofe com mais... Estrofe mais comum no cordel brasileiro. Acabei de falar. Cetilha e cestilha. Quarta estrofe, tá? Então, coloquem aí. Cestilha. Cestilha tem quantas sílabas práticas? É no tipo de estrofes mais comuns do cordel brasileiro? Isso. Cestilhas. Cesto é quanto? Estrofes com seis versos. Cestilha. E cetilhas... Cestilhas com estrofes com sete versos. Isso foi encontrado onde? Na quarta estrofe? Volume... É volume. Versos cinco e seis. Versos cinco e seis. Então, apareceu aqui. Cestilhas. Cestilhas são estrofes com seis versos. E cetilha, estrofes com sete versos. E apareceu isso na quarta estrofe, versos cinco e seis. Qual é a diferença entre o cordel do Brasil e o da Europa? Qual foi a diferença? No Brasil é só em poema, em versos. Na Europa pode ser encontrado em versos e em prosa. Em prosa é narrativa mesmo, tá? A história é contada. Tá? Então, coloquei aí. No Brasil... O cordel é sempre em versos. Está na quinta estrofe. É verso cinco. E na Europa... E na Europa... Em prosa ou verso. Está na segunda estrofe. Verso três. Na Europa, em prosa ou verso. Está na segunda estrofe. Verso três. Na número cinco, vocês já sabem, né? Dois importantes elementos da estrutura do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são a quantidade de versos na estrofe e a métrica em... Setilhas. 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 Sete versos. Observe a divisão métrica dos dois primeiros versos do poema e responda. Quantas sílabas poéticas eles têm? Setilhas, né? Sete sílabas. Olha, vocês têm que observar o seguinte. Quando nós falamos em sílabas poéticas, as sílabas poéticas, elas são contadas diferentes da sílaba gramatical, tá? Então, o que que acontece? Eu conto a última sílaba tônica, ela que é contada como... Porque se vocês forem contar a quantidade que tem aí no próprio exercício da letra B, número cinco, quantas teriam? Se vocês fossem contar a quantidade de palavras que tem aí de sílabas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Teriam oito. Mas a palavra barbante, só um pouquinho, a palavra barbante, qual que é a sílaba mais forte? Bar, pan ou T? Pan. Então, eu conto a última sílaba. Por isso, sete sílabas. O que? Sílaba gramatical e sílaba poética? É porque, assim, quando eu falo em sílaba gramatical, é o que nós estudamos desde que entendemos por gente. Agora, quando eu falo em sílaba poética, eu junto algumas vogais, dependendo, porque às vezes eu falo junto, eu não falo separado. Então, quando é em sílabas poéticas, a palavra terminada em vogal e iniciada por vogal, por exemplo, eu junto, conto como uma sílaba só e não como duas. Se fosse gramatical, eu contaria duas e não uma. Então, há casos que eu conto, eu junto essas sílabas finais e iniciais. E quando eu falo de sílabas poéticas, eu conto a última sílaba tônica, não a última sílaba. Porque se eu fosse contar a última sílaba do cordel quer dizer barbante, a última sílaba seria t e não ban, que está sublinhada aqui no exercício. Mas, como nós estamos falando em sílaba poética, eu tenho que contar a sílaba mais forte. Porque, como a gente fala em literatura, a literatura tem muito a ver, está muito atrelada a sonoridade que aquelas palavras, dentro de um contexto, elas combinadas dão rima, dão som, sonoridade. Cetilha são sete versos, sete sílabas. Versos com sete sílabas. E cestilha são versos com seis sílabas. Seis sílabas. É. Eu tenho que contar essa quantidade. Por exemplo, cordel quer dizer barbante. Até aqui, setilha, são sete sílabas. Tá? Ou não, ou se não mesmo. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá certo. Ó. Está até separado aqui. Não, você conta até o banco. Barbão. É até o banco. E ou se não mesmo, ou quer cordão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também tem sete sílabas. Tá? Então, eu conto sempre a última sílaba. A sílaba mais forte. Não a última sílaba do poema, tá? É a sílaba mais forte. Número seis. Que características do texto poético você observa nesse cordel? Ele utiliza jogos sonoros e apresenta rimas, sons semelhantes ou mesmo idênticos no final dos versos? Sim, com certeza, né? É uma das características do cordel. Utiliza a métrica apresentando versos com o mesmo número de sílabas poéticas? Claro. Sim. Porque ele segue essa linha. São versos com seis sílabas ou sete. Então, ele tem essa métrica tal qual. Apresenta pausas e ênfases para marcar o ritmo poético à musicalidade? Ela tem tudo a ver com a questão da musicalidade, tá? Então, as três são assinaladas. Posso? Número sete. Ai, se se... Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se importasse, importasse, impareasse, nossa. Se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois drumisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontece que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice? E se eu não arriminasse, e tu com eu insistisse, pra que eu me arreborvesse, arreborvesse, que nome difícil de falar? E a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arreasse, e as virgens todas fugissem. Difícil de ler, né? Ó, o poema Ai, se se se, aborda várias experiências humanas significativas. Letra A. Que experiências humanas você identifica no poema? Discuta essa questão com o colega e registre as conclusões. Qual que foi a conclusão que vocês encontraram aqui? Casamento e morte. Casamento o quê? Casamento e morte. Casamento e morte, o que mais? E você? Tá, mas o que vocês acham quando eles falam, Ah, e se fosse tal coisa, e se fosse outra, mas não foi? Ele queria, é algo que não aconteceu, é uma hipótese, correto. Então, ele traz essa ideia, essa sensação de frustração. Essa ideia de frustração, de perceber a passagem do tempo, de lamentar o que poderia ter feito. Eu, quando eu li esse poema, eu lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é José, e agora José. Durante o poema, em alguns versos, ele fala, e se você cantasse a valsa vienense, se você dormisse, se você morresse, mas você não morre. Tem vários trechos assim. Utilizando esse tempo verbal que indica, esse tempo não, esse modo verbal que indica uma ação que poderia ter acontecido. Tá? Que é o subjuntivo. Então, aqui vocês podem colocar, ele demonstra frustração e tristeza por lamentar algo que poderia ter feito, ter sido e não fez. Então, ele demonstra frustração e tristeza. É, tristeza, tristeza, hein? Frustração e tristeza por se lamentar em algo que deveria ter feito ou sido. A gente sempre faz isso. Ai, mas eu podia ter saído melhor na prova, mas eu, se eu tivesse estudado, ai, se eu tivesse feito alguma coisa. Sempre tem esse futuro, assim, hipotético. É a letra A da número 8. Daí a letra B da número 8 diz o seguinte. O poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? Uma história de... De um casal. De um amor idealizado, né? É a história de amor idealizado. Que não se realizou. Por isso, a frustração. Ficou apenas na suposição. Um pouco de susto. E assim, fica aí. Vou desculpar o sal. Vou desculpar o sal. Não, peraí. Vai dar o sal. Vai e as brilhantes. Não, assim. É mais... Não, ele adora. O cara, do lado do céu, assim, ver as brilhantes. Não, assim, não. É mais... É mais... E o pior, o que é isso? O que é isso? Como as palavras vão se desgastando? E vai pelo chão vacina. E começa bem, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um peda não havia, se as cordas saem fora, se ele ia se viver, se ele ia se viver, se ele ia se morar, se ele ia se morar, se ele ia se morar. E aí 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 E aí